Espírito Santo Ore por mim Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem interceder por mim Todas as coisas cooperam Para o bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou perdido Só Deus Sabe a dor Que estou sentindo Meu coração Está ferido Mas o meu clamor Está subindo Estou clamando Estou perdido Só Deus Sabe a dor Que estou sentindo Meu coração Está ferido Mas o meu clamor Está subindo Todas as coisas cooperam Para o bem Do bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou perdido Só Deus Sabe a dor Só Deus Que estou sentindo Meu coração Está ferido Mas o meu clamor Está subindo Estou clamando Estou perdido Só Deus Sabe a dor Que estou sentindo Meu coração Meu coração Está ferido Mas o meu clamor Está subindo Espírito Santo 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 Espírito Santo